Hoje eu vou te ensinar a pegar um paninho de prato assim ó, sem graça e deixar ele assim ó, preparado para a decoração do seu Natal. Vem comigo! Salve, salve gente! Tudo bem com vocês? Rick por aqui. Gente, hoje eu vou ajudar vocês a preparar um paninho de prato muito bacaninho para você enfeitar a sua casa com ele, utilizar ele agora nesse período de festa de Natal, né? Então a gente vai fazer uma arte muito bonita, muito legal. Você vai ver como que é fácil, fácil, fácil de pintar utilizando o stencil para criar essas artes em paninho de prato. Você ainda vai entender que além de ter os paninhos de prato para decorar a sua casa, você pode estar utilizando esses paninhos para dar de presente agora de Natal, aquela lembrancinha de Natal. Porque vamos combinar, né gente? Não está fácil, então se a gente pode fazer um presente cheio de sentidos, cheio de sentimento, que foi feito com as nossas próprias mãos, para a gente presentear aquele parente querido, aquela amiga, aquele amigo. Então por que não? Se você já gostou da ideia, gostaria muito de pedir para você já deixar o seu like. Lá no final, se você não gostar do vídeo, você tira o like, você dá o dislike, não tem problema. Mas eu sei que se você não der o like agora, você vai esquecer. Então deixa o like, me ajuda aqui, que eu estou sempre trazendo conteúdo bacana para ajudar você, tá bom? Então agora eu vou mostrar para você como que é possível a gente estampar um paninho de prato, agora com o tema de Natal, de uma forma muito simples, muito fácil, utilizando estêncio e tinta de tecido. São poucas cores, alguns estêncios já são pré-fabricados, outras coisas eu vou dar dicas para vocês de como fazer o seu próprio estêncio em casa com papel, com papelão fininho, você vai ver. E eu espero que você goste muito. Ainda tem mais uma coisinha para falar, que é o seguinte, gente, eu lancei no meu Instagram esses paninhos de prato que eu estou fazendo e eu estou recebendo encomendas, tá? Então é também um bom momento para você tirar uma super renda extra fazendo paninhos de prato decorados, tá bom? Então bora para o vídeo, sem enrolação, vamos aprender a fazer esses paninhos de prato, vamos lá! E a gente começa já pegando a nossa folha de sulfite 150 gramas, que é a mesma folha que eu usei lá no outro vídeo, onde eu ensinei a pintar também. Então você vai ver que a gente vai dobrar ela por quatro vezes e a gente vai fazer uma marcação com a caneta para a gente já fazer a base do nosso barradinho. Dessa vez eu fiz uma forma um pouquinho diferente. Vocês vão ver que o nosso barrado vai parecer uma pecinha de quebra-cabeça que se encaixa no nosso paninho. Vai ficar muito legal, a ideia foi bem essa. Então você vai ver que a gente vai cortando, depois que a gente traçou o desenho, a gente corta e vai ficar com esse formatozinho. Nós vamos pegar agora a nossa tabuinha, vamos pegar a cola permanente, espirrar bem pouquinho, você vai ver que depois ela não fica grudando, não deixa a nossa peça grudando. A gente vai dar essa alisadinha para o pano ficar bem esticadinho. Aqui eu marquei de novo com 18 centímetros da base do barrado, para dar para fazer os desenhos. Já coloquei o meu paninho ali. Gente, nunca esquece de colocar o paninho, porque fica muito fácil de tirar o excesso da tinta e não ter perigo de borrar, de ficar derramando tinta. Então na base do barradinho a gente vai fazer uma camada um pouquinho mais, né, mais densa, mais escurazinha. E para a parte mais baixa do paninho, a gente vai deixando a mão bem levezinha e a gente vai deixando só um marcadinho, uma poeirinha de tinta. Depois que a gente terminou de um lado, a gente só transfere o estêncil para o outro lado, faz de uma forma um pouquinho mais intensa na base do barrado, e vem com a mão bem de levinho, só sujando o tecido, bem fraquinho, ó, para fazer quase que um degradê. Depois que a gente fez isso, eu quis escurecer ainda um pouquinho mais, então eu peguei um pouquinho de tinta preta, gente, bem pouquinho, tirei o excesso e dei uma escurecida ainda um pouquinho mais, para dar uma ideia de um céu mais escurecido. Vocês vão ver no final como é que fica aqui, como que fica interessante. É só uma sujadinha bem de leve, tá bom? Agora eu vou pegar a nossa arvorezinha de Natal, desse estêncilzinho que eu já tinha aqui em casa, e a gente vai usar o verde, ó, bem de partinho para vocês verem. Com movimentos circulares, a gente vai pintar primeiro a arvorezinha, depois com o amarelo, a gente vai pintar as estrelinhas. Lembra sempre com a mão bem leve, tirando bem o excesso da tinta, a gente faz movimentos circulares, e com o vermelho fiz esses detalhezinhos em vermelho, esses fitilhozinhos que estão em vermelhinho. Olha que legal que fica, que delicadinho. Fiz mais uma arvorezinha à direita, para ficar bacana, para ficar, né, para dar um preenchimento legal ali na base, e vou fazer outro à esquerda, fazendo toda vez o mesmo processo, gente. Pinto verde, pinto amarelinho e depois o vermelho. Aí eu isolei a arvorezinha, a parte da árvore para não borrar, porque eu queria usar só as estrelinhas, então eu tampei tudo e usei só as estrelinhas. Depois, eu vim com a nossa caneta, para dar esse efeito de costurinha, olha só que legal que fica. Então, eu fiz o efeito de costura, fazendo tracinhos bem curtinhos no entorno todo. Fiz primeiro na parte azul, aí finalizei de um lado, aí depois vou fazendo a parte do branco. Gente, você está gostando? Tá ficando um resultado bem legal, não tá? Queria convidar você, se você ainda não deixou, deixar seu like, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Olha que bacana essa ideia da costurinha, olha só que legal. Depois que a gente contornar toda a parte da costurinha, vai ter uma super dica, presta atenção, que está chegando uma super dica para você. Eu gostei muito dessa parte da costurinha, mas eu achei que estava um pouco sem preenchimento embaixo. Então, resolvi fazer uns matinhos na parte de baixo. E como que a gente faz? Eu faço risquinhos meio curvos de um lado, e depois eu faço risquinhos curvos do outro lado, e aí vai dar esse efeito como se fosse um matinho. Mas para ficar bem legal, bem legal mesmo, eu pego lá na base do paninho, no comecinho eu venho pintando, bem a base do paninho, para fazer um fechamento, e ficar com esse efeito de matinho. Você acha que acabou essas nossas dicas de hoje? Não, ainda tem mais uma. Com o cabo do pincel, eu sujo ele de tinta, tiro um pouquinho o excesso, e pingo, como se fossem estrelas, ou floquinhos de neve caindo. Essa dica eu acho que você não conhecia, fala a verdade. Deixa aqui nos comentários, se você conhecia essa dica. Olha só, vai ficar como flocos de neve caindo. Então, eu uso o próprio cabo do meu pincel, e vou fazendo pinguinhos, uns mais fracos, outros mais fortes, e olha só, que resultado incrível. Ficou muito legal. Gente, então esse aqui foi o resultado. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Olha que legal. Esse aqui foi o resultado da nossa arte de hoje. Ficou muito bonito, né gente? Ficou muito legal, ficou cheio de detalhezinhos, bem delicadinho, bem com esse tema de Natal. Serve para presentear, serve para vender, serve para decorar sua casa. Ah, e agora eu tenho uma super novidade para você. O nosso próximo vídeo vai ser uma pintura, utilizando apenas, apenas tinta preta. Vai ser o nosso paninho de prato e tinta preta, que é o que a gente chama de paninho de prato minimalista. Vocês vão ver que graça que vai ficar, e vai ser também uma super opção para você dar de presente, para você vender, para você decorar sua casa, que vai ficar lindo demais, Se você gostou muito dessas artes, eu queria dizer para você que aqui na descrição do vídeo, tem um curso completasso de pintura em tecido. Fique à vontade para conhecer, porque ele é muito legal, vai te ajudar muito a fazer artes ainda mais incríveis. Espero que você possa usar a arte como terapia, eu espero que você possa tirar uma ótima renda extra, utilizando arte também. Então, não perde o nosso próximo vídeo, e se você quiser, chega junto aqui, nesse curso de pintura em tecido, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você gostou dessa nossa arte de hoje, eu estou deixando aqui para você, na descrição do nosso vídeo, a lista completa de materiais, com as melhores ofertas que eu encontrei, para poder comprar os materiais para produzir. Tá bom? Não perde essa oportunidade, faz também o seu paninho de prato agora para o Natal, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Se você chegou aqui até o final desse vídeo comigo, é porque eu realmente estou sabendo, que você está empenhado em produzir as suas artes, e adquirir mais conhecimento. Então, deixa aqui nos comentários. Eu também vou fazer, porque assim eu vou saber que você também vai fazer o seu paninho de prato. E se você quiser postar e me marcar lá no arroba resistência no Instagram, eu vou repostar a sua arte, para que todo mundo também, que já me segue, possa conhecer a sua arte também. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí